Olha, tem gente preferindo alugar carro do que comprar. A novidade é que hoje em dia o consumidor pode ter uma assinatura de carro, né? É como uma TV por assinatura, só que de carro. Os preços variam de R$ 1.400 a R$ 4.000,00. E inclui manutenção, seguro e IPVA. Mas pra saber se é vantajoso, tem que deixar tudo ali na ponta do lápis. O Saulo inicialmente queria comprar um carro zero. Chegou a olhar alguns modelos nas concessionárias. Mas depois acabou optando por um veículo por assinatura. Escolheu um popular. Fez um contrato de dois anos pagando um valor mensal de R$ 1.360,00. Na ponta do lápis acabou aparecendo uma opção até mais viável do que a compra mesmo do carro. Até por estar tudo incluído já, né? A questão do manutenção, emplacamento, seguro do carro, já está tudo vinculado já no valor da mensalidade. A Andressa é gerente de marketing de um grupo de concessionárias que passou a oferecer o serviço de carro por assinatura no segundo semestre deste ano. Aqui no estado já são 60 clientes com perfil variado. A gente tem desde aquele cliente que busca trocar de carro todo ano, que é aquele cliente que é apaixonado por carro. Então ele vê na assinatura uma forma mais rápida, né? Para aquele troque de carro todo ano. A gente tem aquele cliente que também, às vezes ele tem 20% do valor da entrada de um veículo, vai comprar um veículo, mas o financiamento de repente só aceitou de 40% a 50% do valor. O serviço de carro por assinatura pode ser vantajoso para pessoas que têm um bom investimento ao invés de deixar o dinheiro todo parado em um veículo. Atualmente é muito procurado por quem, por exemplo, está começando a investir na pecuária de corte ou até mesmo montando uma empresa. É o caso do Saulo, que virou empresário. Fiz uma aplicação financeira, que agora essa aplicação vai rendendo, e quanto maior o montante, melhor o retorno também, e ela vai rendendo, né? É um dinheiro que trabalha por si só ali, né? O Breno é presidente de uma plataforma de mobilidade, que está há sete meses no mercado. Ele diz que o próximo passo prevê um serviço de assinatura para carros elétricos, já a partir de 2022. Isso porque o público para assinatura dos convencionais se mostra promissor. Sempre ele vai estar andando num carro zero quilômetro, no caso, em si daqui 24 meses, em 12 meses, ele vai ter essa disponibilidade de mudança do carro, né? Caso ele queira fazer uma renovação do próprio contrato, ele pode, ele tem essa opção também. Para você que se interessou, vai aí uma média de preços. Num plano de um ano com quilometragem de mil quilômetros por mês, A mensalidade de assinatura de um veículo popular sai em torno de mil e quatrocentos reais. Um SUV intermediário, três mil. E uma picape, quatro mil. É um mercado novo, ainda em fase experimental por aqui. Portanto, ainda cedo para dizer se é vantajoso ou não. Vai da necessidade de cada um. O valor que você vai pagar por mês, né? Dessas parcelas que são repassadas para você, muitas vezes é uma parcela que é maior até do que a prestação de um carro, de um veículo. Talvez esse seja um dos problemas que você vai enfrentar. Mas é uma modalidade nova, né? Você tem um contrato, esse contrato vai estar, quando você terminar de usar, por exemplo, 24 meses, você devolve o veículo. E você não tem nenhum dispêndio maior do que isso. Essa é a vantagem. É, mas comprado ou alugado, né? O motorista vai ter que enfrentar o preço do combustível, o preço da gasolina, e também os engarrafamentos. Não tem como escapar.